Olá minha turma boa, estamos no interiorzão, nesse momento nós estamos indo até o Rio tomar um banho refrescamente Estamos aqui no município de Santa Quitéria, do lado cabeceira do Rio, próximo hora, grande sol Região boa, região de Santa Quitéria, não sei se vocês não conhecem Essa região aqui é bastante conhecida pelo famoso rio Preguiça, região muito top Beleza minha turma boa, nós já estamos chegando aqui no Rio Rá praticamente Para vocês que estão chegando agora no canal, não esqueça, vai deixando seu like Compartilhando o vídeo, que vai vir muita coisa boa aí pela frente, tá bom galera? Isso aqui só é um pequeno vídeo de demonstração do nosso trabalho que a gente vai fazer Futuramente vai vir muita coisa boa no nosso canal aí Você que é inscrito, obrigado a você que já se inscreveu, deixe seu comentário aí Deixe sua opinião, vamos lá, estamos juntos Nós vamos encerrar o vídeo por aqui galera Já mostrando pra vocês, a nossa beleza Vamos ver esse aqui, o famoso rio Preguiça Melhor que se viu, o nosso estado do Maranhão E o diálogo do Estado do Rio Valeu galera, abraço, até mais Valeu galera, abraço, até mais Valeu galera, abraço, até mais E aí